Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Analistas e investidores reduziram ainda mais a estimativa de inflação para este ano. Vamos colocar os números aqui no telão. Está aqui, agora a estimativa para inflação é de 4,19%. Na semana passada, a estimativa era de 4,36%. Portanto, essa nova estimativa da inflação está abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Com a queda na inflação, as projeções do mercado financeiro mostram ainda uma redução na taxa básica de juros. A Selic, que agora era de 9,25%, passa agora para 9%, a estimativa que chega a 9% até o final do ano. E o crescimento estimado da economia ficou em 0,48%. O Boletim Focus é divulgado toda semana com a atualização das projeções para a economia do país. E em fevereiro, a inflação oficial do país fechou em 0,33%, o menor patamar para o mês desde o ano 2000. O resultado veio abaixo do esperado por analistas do mercado financeiro, que previam a alta de 0,38% em fevereiro, de acordo com pesquisa divulgada pelo Banco Central na última segunda-feira. O desempenho representa uma queda de 0,05% em relação a janeiro e ficou menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando a taxa avançou 0,9%. E o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apresentou um estudo que mostra que a inflação deve cair ainda mais neste e no próximo ano. O feijão estava mais barato mesmo, os legumes e verduras, sim. Redução em alguns itens, não, em muita coisa não, mas em alguns itens consegui sim. Vamos falar agora sobre imposto de renda. Tem dúvidas sobre como fazer a declaração? Alunos de um centro universitário de Brasília vão ajudar quem ainda não sabe como preencher o documento. Todo ano é assim. Chega a época de fazer o imposto de renda e muitos brasileiros deixam para correr atrás dos documentos e tirar dúvidas de como preencher a declaração só quando o prazo de entrega já começou. Para ajudar os contribuintes nesta tarefa, em parceria com a Receita Federal, um centro universitário de Brasília está tirando as principais dúvidas na hora de acertar as contas com o Leão. Além da orientação tributária, aquele contribuinte que ia assim desejar, que a gente dê um apoio para ele fazer a declaração conosco, os alunos estão capacitados para também prestar esse serviço. Os assuntos que mais geram questionamentos e erros dos contribuintes são a omissão de compra de bens móveis e imóveis, de valores recebidos do exterior e do lançamento de gastos com educação e saúde de dependentes. Tayane Gomes foi procurar ajuda. Ela é assistente em uma empresa, mas para completar o salário, montou um pet shop e agora não sabe como fazer o lançamento das duas rendas. O que eu tenho que declarar, como declarar, para lá na frente eu não ter nenhum problema. Dúvidas como a da Tayane poderão ser retiradas aqui no Núcleo de Atendimento Contábil Fiscal até o dia 28 de abril. Prazo também dado pela Receita Federal para a entrega das declarações de imposto de renda. E a receita é bem clara, este prazo não será prorrogado. Para o estudante do curso de contabilidade Abraão Matos Rocha, ajudar no centro é uma forma de preparar o aluno para enfrentar as dúvidas com as quais ele irá se deparar ao longo de sua trajetória profissional. A gente presta um serviço à comunidade de forma gratuita e a gente consegue disseminar aquilo que a gente aprende na faculdade, na sala de aula, na sociedade. Assim as pessoas trazem problemas complexos e a gente consegue aprender muito mais com isso. Olha, a Receita Federal espera receber mais de 28 milhões de declarações até o dia 28 de abril. Todas as informações estão na página da Receita na internet. Quem quiser participar do atendimento em Brasília pode ter mais informações pelo site udf.edu.br. Vamos agora ao Palácio do Planalto saber a agenda do presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer se reuniu nesta manhã com ministros e autoridades da Defesa e da Segurança Pública para discutir ações integradas de combate ao crime organizado. Essa reunião acabou agora há pouco e contou com a participação dos ministros do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, da Defesa, da Justiça e Segurança Pública, da Casa Civil, além de comandantes militares e a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Eles estão discutindo medidas para aumentar a capacidade do Estado de prevenir e combater o crime organizado. Segundo a presidência, essas medidas estão divididas em três eixos principais. São eles o aperfeiçoamento das estruturas governamentais, o fortalecimento do combate ao crime organizado e aos ilícitos transnacionais e também o fortalecimento da atividade de inteligência. Entre as ações pensadas a curto prazo está o aumento da cooperação internacional, a estruturação de bancos de dados nacionais com aumento da cooperação e integração da inteligência brasileira e também o aperfeiçoamento da execução penal. E agora há pouco foi incluído na agenda do presidente Michel Temer um novo compromisso no período da tarde. Às duas e meia, ele se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho. Leandro, é com você. Tá bom, Thaísa. Obrigado pelas suas informações. E nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto